O ex-procurador federal, integrante da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, pediu para ir para a aposentadoria e abriu o escritório de advocacia para ganhar muito dinheiro. Ele era uma espécie de um guru da Lava Jato. E a relação dele com o Moro vem lá da história do Banestado. Ele gostava muito de falar nas redes sociais, nas mídias. Chegou o momento que ele era uma espécie de referência para o Dallagnol, para a turma da Lava Jato, do que era certo e do que era errado. Agora ele anuncia um escritório de advocacia que vai prestar serviços para grandes empresas na área de compais, orientar delações, orientar procedimentos de controle interno das empresas. Vocês têm noção do que eu estou falando, gente? Esse cara conhece as investigações, inclusive aquelas que ainda não estão conclusas. conhece o que foi dito pelos delatores, conhece os acordos de leniense, conhece documentos sigilosos. E agora trocou de lado. Foi para o outro lado do balcão. E pode oferecer para os seus clientes uma defesa com informações privilegiadas que ninguém mais tem. Isso tem como, gente. Vocês já são razoáveis que alguém que tenha todas essas informações possa advogar para empresas, para bancos, que têm interesses diretos no andamento de inquéritos, de investigações, de processos que ele conhece, que ele teve acesso? Olha, gente, vocês vão me desculpar, mas isso não é certo. Para quem queria ser uma referência moral e ética para a sociedade, essa turma está deixando muito a desejar. Já bastava história escandalosa das palestras do Dallagnol, dos procuradores, do fundo bilionário com o dinheiro nosso, que eles queriam controlar. E agora vão oferecer serviços? Vai oferecer serviços como advogado para aqueles que até ontem ele chamava de criminosos? E que agora eles se dispõem, se pagarem bem, ajudar a se safarem? Vocês vão me desculpar. Eu não sei qual é a referência ética que vocês utilizam, mas para mim isso tem nome. E o nome disso, gente, é safadeza. O nome disso é vergonha. E desta maneira, cada dia que passa, fica mais claro, a farsa da Lava Jato. Um projeto perverso de poder e de enriquecimento de todos aqueles que se envolveram de maneira, no mínimo, antiética, ilegal, criminosa e vergonhosa em todo esse processo.